No fim de semana, o Corpo de Bombeiros registrou alguns focos de queimadas em Varginha e região, hoje inclusive muitas queimadas na cidade. Apesar de muito comuns nesta época do ano, principalmente devido ao clima, parte desses incêndios pode ser evitada. Em casos inevitáveis, o mais importante é ter agilidade para entrar em contato com os órgãos de segurança para o combate ao fogo o mais breve possível. Falta de chuva, mato desidratado e clima seco são condições ideais para o aparecimento das queimadas. Em área urbana, os incêndios em terrenos baldios podem acarretar um problemão às pessoas. O grande perigo que o Corpo de Bombeiros enfrenta para a população, esse incêndio vai estar levando fumaça para dentro das casas das pessoas, vai estar provocando doenças respiratórias e o que influencia o aumento nas unidades de saúde e atendimento dessas pessoas. Então, o que a gente preza é que esse tipo de ocorrência não seja efetuado. A pessoa, quando ela se sente na vontade de colocar fogo nessa vegetação que ela está desidratada por conta desse período de estiagem, não o faça, porque está provocando o aumento nos postos de saúde e de atendimento de emergência para as pessoas da nossa cidade. E até pelas condições climáticas mesmo do vento, para isso alastrar é mais fácil, né? Sim, a gente vê um fator potencial desse aumento desses incêndios, é a precipitação dos ventos, que vai aumentar essa quantidade de incêndio, que vai alastrar por muito mais nessas vegetações que não estão aceradas, terrenos baldios que não se encontram com os acelos devidos, não estão devidamente limpos por seus proprietários. E também tem os incêndios em pasto, que não tem esse acero construído, o que provoca em muito o aumento dessas chamas e desses incêndios, o que provoca esse aumento dessas doenças respiratórias, como já foi dito anteriormente. Na área rural, as queimadas também podem gerar consequências desastrosas. Quando a propriedade não encontra-se acerada e o proprietário tem em sua propriedade a plantação de café, não só café, outra parte da agricultura que essa família faça, esse incêndio pode estar causando um prejuízo econômico grande para essa família, porque esse incêndio vai causar a queima desses pés de café. A agricultura familiar também pode vir a ser prejudicada e muito com esse incêndio que poderia ser evitado com a construção de acelos. E a pessoa também que executa essa atividade de incendiar essas matas que estão desidratadas por conta do nosso período, ela vai estar influenciando nesse prejuízo. Então a gente pede, encarecidamente, que essas pessoas que não façam essa atividade de incêndio criminoso, quando for fazer essa queima, que seja devidamente autorizada pelo órgão competente do nosso Estado, para que, quando efetuar essa queima, ela seja devidamente autorizada e não vai estar causando prejuízo para si e nem para outras pessoas que estejam em sua vizinhança. Quem for pego ateando fogo em terrenos baldios, a pena prevê prisão de dois a seis anos e mais multa. A atividade de incêndio, quando ela não é autorizada, ela é considerada como crime. Então, a pessoa que ela for pega em flagrante, efetuando esse tipo de queima, esse tipo de atividade não autorizada, ela vai estar incorrendo em crime. Se a pessoa visualizar, vislumbrar alguma pessoa que esteja fazendo essa prática, a gente pede, encarecidamente, que ligue para nós, através do tridígito 193, que a gente vai estar deslocando a viatura para lá, juntamente com a polícia militar, para efetuar a prisão desse miliante que está fazendo esse tipo de delito. Acabou de ser dito, mas é muito importante relembrar. Todo cidadão pode e deve ajudar a prevenir e combater as queimadas. Para denúncias ao corpo de bombeiros, ligue para o telefone 193. Em áreas urbanas, o contato também pode ser feito com a Guarda Civil Municipal, pelo 153 ou 3690 2714. Para denúncias anônimas, basta informar pelo telefone 181.